Footdraft, mas tenho que escolher o mais alto, o jogador do meio de tamanho e o mais baixo em sequência. Vocês que pediram, e os pedidos de vocês é uma ordem pra mim, ok? Vamos lá, tem que começar pelo mais alto. O Hazard tem 1,75, Ney também, Joaquim tá ganhando. O Gomes levou essa facinho, então mais alto é o Gomes. Agora a gente vai pro jogador médio. Vamos ver quem vai levar essa disputa. Ô louco, só cara ruim, hein? Meu Deus do céu. 1,78, 1,82, 1,71, 1,77, 1,83. Então beleza, esse aqui é o mais alto, não podemos escolher ele. O mais baixo é 1,71. Então o Cacu e esse aqui não vem, agora o meio é entre esses caras aqui. Eu vou pegar o Cezinha, que tem 1,77. Agora o mais baixo, ia pegar o zagueiro, mas não, não vou pegar o zagueiro não, vamos de atacante. Atacante baixinho. Bora, temos o Mictarian, 1,77, 1,84, 1,78, 1,84, 1,90. Mano, o Mictarian entrou pro time, por incrível que pareça. Família, não se esqueça de deixar o seu super like, é muito importante. Se inscreva no canal também, ajuda bastante. E não se esqueça, hein? Três vídeos por dia, de segunda a sexta. E tá rolando aí a fase final da primeira temporada no Rumo Estrelato, né? No modo carreira de jogador, então fique ligado. Mano, muita coisa acontecendo, só vai. É o mais alto. 1,89 tá ganhando, hein? 1,89 acho que levou a disputa. Musrat, o bravo tem nome. Agora a gente vai pro jogador médio. Vou pegar um zagueiro, mano. Zagueiro médio. Não tá aparecendo jogadores bons, né? 1,87, 1,89, 1,90. Esse aqui acho que vai ser o mais alto. Então, 1,90 é o mais alto. O 1,78 é o mais baixo. Não posso pegar o Bastoni, nem o Gianné. O resto até vai. Vou pegar aqui o Ierei, que tem 1,82. E agora o jogador mais baixinho. Vamos de MC. Com meio campo central baixinho. Será que vai vir, manos? 1,86, 1,72. Ih, vai ser 1,72, certeza. Beleza, Savanier. Eita, lasqueiro. O time tá ficando top pra tomar uma goleada no primeiro jogo. E família, também não se esqueça de deixar o seu desafio no draft aí nos comentários, beleza? Voltamos pro mais alto. Era pra ter pegado o zagueiro, mano. Viajei. Dou Coré tem 1,84, 1,75, 1,78, 1,81. É, Dou Coré levou aqui. Então vai ser o Dou Coré. Agora o jogador do meio de novo. Vamos lá com o zagueirão. Ok, 1,90, 1,80, 1,85, 1,91, 1,89. Então o mais alto é 1,91, que é o José Fonte. O mais baixo é 1,80. Não posso pegar nenhum dos dois. O resto entra. Vou pegar o cara do Milan aqui que tem 67. Se bem que o Vertogen tá interessante, hein? O Vertogen aqui, defesa alta, ritmo alto, físico alto. Eu vou de Vertogen ou Kajair. Vamos de Kajair, vai. Pequenininho, vamos lá. O mais baixinho, lateral esquerdo. 1,70, 1,76, 1,71, 1,84, 1,83. 1,70, tá Mario Rui. Mario Rui entra pro time. E agora a gente volta a pegar o jogador alto. Vou pegar goleiro, é claro, né? Mais alto. Caramba, temos um goleiro. Heroes, Dudek. Ele tem 1,87. Poupe vai ganhar. Meu Deus, não acredito, mano. Não acredito, mano. Opa, tivemos empate. Poupe cortouar, então vamos de cortouar com certeza. Vai salvar um pouco, eu acho. E agora é jogador do meio aqui em tamanho. Nossa, aqui ó, Hakimi e Fries, mano. Deixa eu ver o James. 1,78, 1,81. O que ele já não vai entrar. Nossa, o Doom Fries é mais alto? Então o Navas é o mais baixo e o Fries é o mais alto. Vou pegar o Hakimi. Do meiozinho aqui, delícia, né? Então fechamos o jogador do meio e fechamos o nosso time titular que tá horrível. E seguimos. Desafio é desafio. O jogador mais baixinho vai ser o Navas. O Jordi Alba é mais baixo que ele, mano. Caraca, mentira. O Jordi Alba. Ótimo, né? Eu perco o entrosamento, mas ganho um jogador melhor aqui na esquerda. Se eu inverter aqui, ó, dá até mais entrosamento. E se eu inverter esse aqui, também dá mais um pouquinho de entrosamento. E se eu inverter aqui, não dá nada. Jogador mais alto. Aqui geralmente tem volante e o zagueiro. Veio meio campo. Veio volante. E nesse você não vai entrar. Caramba, vai ser o Rabiot. Mano, o Rabiot tem 1,92. O bicho é alto. Ó, me dá até um entrosamentinho. Apesar de não ser volante, vamos de Rabiot ali. Ok, seguimos com o jogador do meio. Jesus, o Messi novo. Caramba. Felipe Anderson, 1,75. Messi, 1,70. Não, o Messi é o mais baixo, velho. Caramba. Então o Messi eu não posso escolher, porque é o mais baixo. E esse aqui eu também não posso, porque ele é o mais alto. Ficou entre Mané, Gabriel Jesus e Felipe Anderson. E eles tem a mesma altura, inclusive, né? Por incrível que pareça, não tem ponta nessa tática. Então assim, qualquer que eu pegar deles vai atrapalhar na posição. Mas o Manézinho é muito bom. E dá pra encaixar no lugar do Mictarian pelo menos. Nossa, mas ele fica com 2 de entrosamento. Deixa o Mictarian, depois a gente bota no segundo tempo o Mané. Foi. O do meio agora é o mais baixinho. Agora era pra aparecer aquele Messi. Agora era a hora do Messi. 1,70, o Stâncio. E agora a gente começa no mais alto de novo. Embolou o Kaká. Gonzalo Guedes, Reguilon. Interessante, hein? Bolou 1,87, mano. Alto pra caramba. Vai ser ele, hein? Bolou. Atacante que joga no futebol alemão. Aí, o Mictarian vai vazar, hein? Ganhei um pouquinho de entrosamento pelo menos. E aí? Manda o jogador brabo pra gente. Encaixa certinho aqui ele. Caramba, Diallo, tamanho da testa, velho. Vamos lá, Felipe Anderson. 1,75, 1,78, 1,77, 1,78, 1,86. Então, Diallo não pode, que é o mais alto. E o Felipe Anderson não pode, que é o mais baixo. Entre essa galera aqui, eu acho que eu vou de Dembélé. Qualquer coisa, botamos ele no segundo tempo só pra dar uma velocidade no time, porque ele é rápido. Caramba, eu fui no goleiro. Se bem que só pareceu goleiro ruim, né? Porque agora é o mais baixinho. O goleiro mais baixinho do time. 1,80. Jordi Massip. Bora, e aí? Vamos trabalhar aí, e aí? Vamos trabalhar aí. A gente tem que pegar o mais alto. 1,88, 1,91 tá ganhando. Então vai ser aqui o coach. Temos Sar, Lemala, Gomes, Cava. Poxa, jogadores bons, mano. Lemala, 1,71 não vai. Vai ser mais baixo. Não, o Gomes é mais baixo que ele, por incrível que pareça. Então eu não posso pegar aqui o Sar, que é uma pena. Mano, o Sar tem 1,85. O bicho é alto e corre pra caramba, velho. Sar não entra, nem Gomes. Poxa, aí complicou, hein? Aí, complicou. Vou pegar o Tonale. Aí, vai lá, Tonale. Vai ser feliz ali na meiuca. O mais pequenito. 1,86. 1,78 tá levando. 1,73. 1,70. Pozuelo. O maldito Pozuelo apareceu aqui pra atrapalhar. Poxa, Pozuelo, faz isso não. E agora o cara poste do time. Ô, louco. Vai ser aquele cara ali. Não tem como. Meter um goleiro aqui, mano. Aí me complicou, né? Pra finalizar o draft. Ok. Não. Não. Opa, deu bom. Ó. O jogador mais alto é o... Esse cara aqui, ó. Não posso. Esse aqui é o mais baixo. Não posso. O resto rola. Os últimos dois a gente elimina. Vamos pegar aqui o Nack Williams, né? Bom jogador. Inclusive. E esse é o draft aí dos mais altos. Jogadores no meio. E dos mais baixinhos em sequência. É. Não ficou aquelas coisas. Time tá aqui. Vamos lá pegar o treinador. Pegar o treinador mais alto. Mentira. Cara que vai dar mais entrosamento. Se desse pra ver o tamanho do treinador, a gente faria isso também. Vai ser o Peiras, né? Nosso grande treinador aí. Que apareceu bastante. Foi o passado. Ele está de volta com o seu Oclinhos maravilhoso. 73 de entrosamento. 83 de classificação. Bora sofrer. Vai ser tenso. Vamos lá. Começou a partida. Bora pra ver qual que vai ser aqui desse time, mano. Boa jogada. Ó o Hakimi. Vamos. Nossa. Que gol, velho. Cezinha. Que gol. Fortudo. Na moral, ele errou o chute. Aí entrou. Isso que importa. 1x0. Perigoso. Boa. Nossa. Deu um bug ali no zagueiro. Bola na frente. Joga essa bolinha alta aí, mano. Ai, Hakimi. Boa, Cortoá. Pegou. Não tinha daí. Proembolou. Será que ele chega? Chegou. Cruzamento. Domina Mané. Bateu. Golaço. Mano, a qualidade do domínio do Mané. Não está no papel. Que isso, Manézinho. 2x0. Avanço perigoso. Voltou na frente com o Kine. Nossa. Marcador, mano. Deixou o Gabriel Jesus sozinho. O gol mais fácil que eu já vi no FIFA. Mentira. Mas fundos mais. Bola para o Gomes. Bateu cruzado. Pegou. Mané quase chegou. Agora ambulou, né? Olha que perigo. 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 Passou essa bola. Boa. Lá vem ali com o Mané. Fechar. Tem que fechar. Tem que fechar. Boa. Agora o zagueirão foi bem. Lá vem ali com o Mané de novo. Aqui me marcando o Manézinho de perto. Cruzamento. Boa. Vai, Manézinho. Será que ganha? Já ganhou. Se manda, Manézinho. Tentou puxar para o meio. Não deu. Primeiro tempo se foi. 2x1. Mas está difícil. Bem difícil, mano. Manézinho. Se manda, Mané. Mané. Escapou. Mané. Boa jogada. Nossa. Embulou. Soltou o pé. O Manézinho entortou. Embulou. Bravo, mano. Joga muito. Mas o que o Mané fez também. Mereceu ali. Crédito. Hum. Jorge Alba perdeu na velocidade. Boa. Boa jogada. Mané. Se manda. Na velocidade. Nossa. Era lá no Gomes. O que ele fez, velho? Boa jogada. Gomes. Vamos. Não. Gomes. Perdeu. Perdeu na velocidade. Salah. Boa. Vai sobrar para o cara, mano. Tanto perigoso. Boa. Tanto perigoso. Está sozinho. Boa. Boa bola, mano. Do outro lado. Olha o Mané no meio. Mané. Bateu. Para fazer o quarto. 4x1. O nosso oponente desistiu. Mano, finalmente conseguimos ter uma vitória boa. 4x1. O time encaixou. Apesar de não estar bem entrosado. O time conseguiu jogar bem, né? E o Mané é muito bom nesse fio 22. É muito absurdo. Mas ele foi bem também. Ele teve cinco finalizações. Só que o nosso time teve uma a mais. E dividido ele ganhou 20. A gente estava atacando mais. Ele estava tendo que marcar mais também. Foi um bom jogo. A gente conseguiu aproveitar bem as oportunidades dessa vez. E vencemos. Vou ficar por aqui, família, tá? Muito obrigado quem assistiu. E não esqueça. Deixe sua sugestão de draft aqui. Beleza? Dessa vez deu certo. Vamos ver se o próximo desafio vai dar certo também. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.